Neste vídeo, nós queremos calcular 2 a dividir por 0,4, 2 a dividir por 4 décimas. Eu tenho aqui uma sugestão, que é utilizar uma reta numérica. Temos aqui o 2 representado aqui nesta reta numérica, e nós queremos calcular 2 a dividir por 0,4. Então, na prática, nós podemos pensar assim, quantos saltos iguais de comprimento 0,4, ou seja, 4 décimas, é que eu tenho de fazer para ir desde 0 até 2? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Tal e qual como eu vos disse, a ideia é tentar perceber quantos saltos de comprimento 4 décimas é que eu tenho de fazer para ir desde 0 até 2. E reparem no seguinte, aqui tenho um intervalo de 0 a 1, e este intervalo foi dividido em 10 partes iguais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada uma destas partes é 1 décima, é 0,1. Então, eu penso assim, ok, eu quero começar aqui e quero dar saltos de comprimento 0,4, ou seja, 4 décimas. Então, aqui, por exemplo, eu posso saltar. Aqui saltei 4 décimas, saltei uma vez, uma primeira vez. Depois, vamos saltar mais uma vez. Aqui está. Saltamos mais uma vez, duas vezes. E agora, saltamos mais uma vez, três vezes. Podemos saltar ainda mais uma vez, quatro vezes. E, finalmente, podemos saltar uma quinta vez. E chegamos a 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo este intervalo de 0 a 2 pode ser dividido em 5 partes iguais de comprimento, 4 décimas. Isso quer dizer que 2 a dividir por 0,4 é igual a 5. Então, nós podemos dar 5 saltos de comprimento 0,4 para chegar até 2. Ou, outra forma de ver as coisas, é que este intervalo de 0 até 2 pode ser dividido em 5 partes iguais de comprimento 0,4. É por isso que 2 a dividir por 0,4 é igual a 5.